E aí pessoas de boas, aqui quem fala é o Matheus, estamos aqui com mais um vídeo novamente com o Dragon Ball Budokai The Casting 3, né? Continuar da onde a gente parou, obviamente, só que antes vou pedir aquele like, compartilhar os vídeos com os amigos, beleza? Se inscrever no canal se for novo e passar nas minhas outras redes sociais, ok? Que tá aparecendo na tela aqui e também aqui na descrição do vídeo, beleza? Então bora que bora que vamos continuar aqui na saga classic, tá ligado? Agora a gente vai pra saga clássica, né? Porque a gente já fez a saga... Do GT, né? Já fez toda, então vamos pra saga clássica, meu parceiro, isso aí mesmo Ok? Não liga não, tá galera? Eu tô meio com a garganta ruim, então de vez em quando eu tô tossindo assim, beleza? Eu vou cortar na hora que eu tossi, mas vocês viram fazendo assim, é porque eu tô tossindo, tá ligado? Essa parte eu não cortei, obviamente Vamos lá? Selling as ground, não sei nem o que é, mas beleza Porque eu, cara, pra ser sincero, eu não lembro de muita coisa do Dragon Ball Classic Porque eu só assisti uma vez, tá ligado? Eu só assisti uma vez e isso aí E nem foi direito, tá ligado? Porque eu meio que caguei pro Dragon Ball Classic Mentira, eu não caguei, mas eu não assisti direito, né? Mas... Eu vou ver se eu... se eu já assisto, tá ligado? Ok Só deixar um pouquinho da Thumb, né? Tá ligado? Essa saga aqui eu não vou ter como eu explicar muita coisa Porque como eu disse, eu só vi uma vez, eu não lembro direito pra muito tempo E minha memória, ela é muito boa, tá ligado? Pra quem me acompanha aqui no canal, tá ligado? Já que minha memória é péssima, não limpa o meu cabelo, bagunça, acaba e toma banho, tá ligado? Se eu quero, se eu vou pular já, acho que já tem... tem frame já Ah, se eu quero é torneio, não posso perder aqui não Ah, ué Tá bom, né? Tá bom, é bom que adianta o vídeo Não vou reclamar, né? A máquina foi meio idiotice Eu não entendi isso aí não, mas beleza Caraca, mano, que aleatório, velho Mas tudo bem, eu não vou reclamar não, mano Ganhei, ganhei Não vou reclamar Faz parte Oi, Selling vs Ground Tranquilo Tranquilaço, parceiro Ninguém fazendo nada, tá ligado? Caraca, muito nada mesmo Pra vocês verem, tá no difícil, mano Vou mostrar aqui pra vocês, tá no difícil Não vou cortar, vou salvar o jogo Pra vocês não dizer que eu... Que eu mudei alguma coisa, mano Não vou aí direto, ó Não vou cortar não, parceiro Vou continuar falando aqui Pra vocês verem que tá certinho, mano Tá no difícil, tá no hard aqui, tá ligado? Que negócio é a máquina que foi burra mesmo, ó Tô direto aí, rapaz Dificuldade, ó, ó Tá no hard, ó Tá vendo? Tá no hard, ó Entra, tá no hard, tá vendo? Então, cara, eu não... A máquina que foi burra não tem nada a ver com isso Conseguimos aqui, cara Foi rapidinho, mano Luta mais rápido que eu já fiz na vida, tá ligado? Aí, aí, bora lá Ok, bora aqui, bora Enfrentar o Taipaipai, né? Acho que é Taupaipai, ou... É, acho que é Taipaipai Taipaipai Meio difícil falar esse nome, tá ligado? Ta... É Taotai Acho que é Tai, né? Taipaipai Acho que é isso Tá, vou tá falando uma coisa da Dragon Ball As bolas do dragão Espero que o YouTube não faça sarro nesse vídeo Só por causa dessa frase Ah, desgraçado Ok Ai, ai, bolinho, marido Ah, eu ia teleportar, mano Não deu Não Carrega aí, pô Calma aí Ah, beleza Calma aí Beleza, consegui Não, não é isso, não Beleza Ah, desgraçado Zoncalter Ok Posso corais Continuo Tomei Tomei nada Calma aí Calma aí, galera Deixa eu carregar o Ki aqui Porque eu não conheço os combos do Goku pequeno, mano Calma aí Calma aí Caraca Toda hora Caraca, que bicho chato, mano Ok, calma Vou pegar no combo aqui Calma aí Calma aí Eu não conheço Calma aí, galera Eu não conheço, então Penetrate ao nome do Goku Ok, deixa eu tirar ele daqui Tomei Desviei, na hora Defendi, na verdade Não desvi, não Carrega o Ki Vem Vai tomar Quebra o controle Beleza Vai tomar Vai tomar Toda mole aqui, tá, galera Porque eu não conheço o Goku Não consigo jogar com ele, então Não tenho Certeza do que fazer com ele aqui Tá ligado Só sei que o Kamehameha É o triângulo básico Tá ligado Ok Ah, achei o Chutão no bucho Tudo bem Ah, agarrou do Goku Que essa maneira Deixar de perto Ok Ah, boa Cauter Me vinguei Ah, tem mais espada Não sabe disso não R3 Pode ser Aperta o R3 Tá coçando aqui Ai, ai Só deixar um pouquinho Tal, pai, pai É, me, vem Vem, vem Tá bom, tá bom Vai Ah, tá Quebra o controle Acho que eu perdi Demorei muito Não, perdi não Calma aí Vamos acabar com o tal Pai, pai aqui Eu não sei falar o nome dele, mano Calma aí Calma aí Descarregar o Ki no máximo Quero usar o Penetrate Vamos lá Quero usar o Penetrate Quero usar o Penetrate Quero usar o Penetrate E você, velho Não, é Só como um bucho Ah, tudo bem Se eu conseguir acertar Vai estar de boa Penetrate Boa, sentou Que eu queria Ok Ah, ele não se come A minha ra no chão Ah, é tipo O ataque do O Soco do Dragão Só que tá ligado Com Um Osaro Do fundo Ele ficou meio parado ali Não sei porquê A máquina tá meio burra Nesse aqui Mas tudo bem Bora, vem Vem, vem então Vem então Vem então Quebra o controle aqui Quebra o controle Vai tomar Vai tomar Ai, agora não Ai, não usei esse ataque Não vi Pera aí, velho Fica paradinho Vai tomar Vai tomar Vai tomar, você Calma aí Ah, não pegou O que eu ia fazer Ah, tá Ultimate Eu não sei Dar as contas aí Goku ingênuo não Tá ligado Beleza Aqui Ah, eu sou com o no bucha Qual é o soco no bucha Não sei Deixa eu carregar aqui O Kiko Calma aí Quero usar essa aqui Quero ver como que é Tá, essa aqui é só reta Calma aí Vai tomar Vai tomar Vai tomar Pega, pega, pega Boa, finalmente Golpe difícil de acertar Ah, só do Junkin Pô Ok Calma aí Vai tomar Vai tomar Vai tomar Ai, ai Só Cara, aqui é só quebra o controle Ah, dessa vez eu perdi Ai Tomei Boa na hora Calma Ah, ele tá com defesa Tá com escudinho Que merda Calma aí Tô me concentrando Eu não sei Os fomos do Goku Criança Tomei Não, não tomei Tranquilo Vou carregar aqui Que a gente vai ficar Como se defender dele Tá ligado Vem Vai tomar Ah, desgraçado Vai tomar Vai tomar Vai tomar Vamos aproveitar que tu Deu mole aí Ficado nesse Golpezinho de merda aí Tu vai tomar ali Um soco do Osaro Na cara Tá ligado O grande Penetration Já era Já era Caô Ganhamos Ganhamos É isso aí Liga aqui minha testa Aqui do tamanho do Do planeta Galera É isso aí Conseguimos ganhar do Tal Pai Pai É isso aí Parceiro Bora que bora Ok Conseguimos ganhar Hum Tá Ganhamos Dois mil Zera É Não é muito ruim Não Mas também É muito bom É Ganhamos a Musical Tower Tranquilo Dragon Ball Saga Goku Strike Brex Isso aí Ai ai Bora lá Tem mais Óbvio que tem Né Tem que salvar o jogo Aqui Ok Bora lá Tem mais contas Duas Ou uma só Não sei Vamos ver Goku Strike Brex Isso aí Meu parceiro Bora que bora Ok galera Demorei um pouquinho Pra voltar aqui Por isso que o jogo Já começou Mostra bem Calma calma É o Piccolo aqui Não Eu soco no Gush Calma aí Calma Calma Eu não sei Calma Ah caraca Achei Pô Fiquei um bagulho chato De achar Ah aqui tem como achar a esfera Mas eu caguei uma esfera Sinceramente Negócio ficar Por uma esfera Demora demais Legal Tomei Beleza Consegui dar o call Tem ele Tá de boa Deixa eu me afastar um pouquinho Ah é Porque esse bagulho Eu ia tentar achar a esfera Mas deixa eu falar Esse negócio dá muito trabalho Olha só Eu só quero zerar o jogo Aqui mesmo Depois eu volto com tudo Zeradinho Na verdade eu tenho um save aqui Que eu uso o outro Eu tô jogando o próprio PS2 Tá galera Tô usando o placar de captura Aí Eu sei que é melhor com o emulador Mas eu não tenho PC bom ainda Tá ligado Eu foco mais em comprar videogame Porque eu acho mais legal Tá ligado Porque é um PC game Obviamente eu sei que PC game É muito melhor do que videogame É mano Tá bom Eu também não sou hipócrita Tá ligado Mas tipo É hipócrita Não lembro agora a palavra Mas É Eu sei que Que PC em geral É melhor do que videogame Tá ligado Isso eu sei Tá ligado Só que eu prefiro muito mais videogame Por isso que eu compro mais videogame Mas eu sei Ok Caraca Eu sou por um bicho Não sei acessar essa merda não Tá ligado É muito difícil acessar o combo com ele Não vai acessar não Toma aí Toma aí Toma aí Toma aí Toma aí Boa Consegui de enviar Calma aí galera Calma Calma Então eu gravo com o próprio PS2 Né mano Então É um pouquinho complicado Calma aí Esse cara é muito chato Calma aí Vou carregar aqui o máximo Vou apelar agora Oxi Mais ideia Não Vou apelar Sai fora Esse R3 aí Calma 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 Só vou apelar Vou apelar Sai Boa Penetration Passeiro Volte a acessar com penetration Grande penetration Sai Voz de Goku O japonês Eu acho melhor do que é em inglês Tá ligado Então por isso que eu botei em japonês Em jogo Tá ligado Porque Convenhamos né rapido Tá ouvindo dublagem Em inglês É tenso Prefiro muito Viu vezes dublagem Em japonês Que também é chato Pra criar uma voz do Goku Em japonês Mas é muito melhor Do que é de inglês Aí Eu era trouxa Eu tava baixando Seu otário Ai Nojento Vem pra trás Ah o Pico Caraca Jogar com esse Pico Deve ser maneiro Toma aí Me mole Ai Levou ele Caraca Tirou uma barriga de vida Perdi ele de vista Achei Tá atrás de mim Calma aí Que eu vou utilizar O Pagetration Deixa eu carregar Aqui no máximo Vai carregar não Seu otário Vem Vem pra cima Ai Caraca Que cagada foi essa Que eu fiz Não sei mano Funcionou Tá de boa Não vou reclamar Ok A gente precisa Ganhar esse Pico Aqui Vem Vem então Vou botar aqui Carregando Frame de ataque Já usei Esse Igual a Pico Que eu não faço Desde que é Deixa eu dar A pelada Vai Deixa eu carregar O Pico Na massa Daqui Tomei Não Tomei não Porque você tomou Seu otário Tomou nada Ok Calma Não foi Não sei o que eu fiz É não mais Beleza Vou tirar ele daqui Não fica pra ter um tempo Que eu tô falando Deixeira não Já tem um save Gerado No outro Memory card Que eu tenho Então Depois eu trago Pra vocês Gerar de município Ah Tô com Esse bagulho ali Pra carregar o Pico Tá ligado Carregando devagar Agora Não sei porquê Tá ligado Porque eu não Nem uso Seus Makebush Ah Ah Tá Usei Mais Sai Calma Ah Já tô ganhando No caso Pico Deixa eu apertar ele Aí logo Ok Vamos usar um Penetration Aqui no Pico Provavelmente é o Golpo final Sai Pico Pico Daima é o primeiro Na verdade Ganhemos Caraca 9-9 Melhor de dano Tá isso aí Vamos pular Cat 5 Caguei pra Cat 5 Bora que bora Quanto que a gente vai ganhar Tem que ser pelo menos 5.000 Zera aí Tá ligado Vamos ver Vamos ver Vai mostra aí É 3.000 Que basta Tranquilo Faz o que Desbloqueamos o Tamborine Grande Tamborino E o Demon King Pico Sem mel É Pinguim Velo Ok Bora que bora Ok galera Bora que bora Provavelmente Essa aqui é a última Mas vamos ver Acho que eu vou jogar o que Caralho Tomara que seja caralho Caralho é a pelãozinha Nesse jogo A pelãozinha Fazer certinho A pelãozinha Nesse jogo Tá ligado Caralho é a pelão Bora que bora Vai nem cortar Eu tô aqui falando Então Que se dane Vou cortar Loading não Vai que vai Bora Conseguemos Conseguemos E caralho O cara Todo musculoso Com uma vozinha fininha Nada a ver Robôs Dragon Balls Do Goku Esse cara aí Deve ser da Red Ribbon Tá ligado É Eu acho que é da Red Ribbon O que é o que é o Androide Tá Esse aqui ia me acertar Mas tá ok Ah é Deixa eu carregar um pouquinho aqui Bora Engraçado Tomei Não sei o que me arder Ih Ficou bem maneiro Tá com o que mano Caraca Calma aí Calma aí Calma aí Tenso Vou ficar procurando a esfera do dragão Carguei a esfera do dragão Total Total Toma Bota má Bota má Ok Consegui pegar Que boa Sai Sai Goku Sai embora Parece que é isso que eu tava falando Mas O cara ali é da Red Ribbon Toma Seu otário Ok calma aí Quero mudar pra Arali Arali é penão Ai desgraçamento Toma Seu outro Beleza R3 Deixa eu mudar Acho que vai vir Arali Sai mesmo Arali é brava Arali Arali Olha uma pedrada na cara Seu otário Aqui é a pedra Arali 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 Só um tapinha Arali é muito apelona Na moral Porque ela não precisa carregar Então Só assim Ai tomei Nem mole Nem mole Rapidinho Nem mole Segura aí demais Ah merda Carro Que isso? Que possibilidade Que garotinha Vai carregar nada não Agarrão Agarrão da Arali Agarrão da Arali Isso aqui agora Vamos lá Vai tomar Caraca Arali é muito chata Na moral Ok Calma 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 Boa 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 Arali é rapidinho Soltapão 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 Caralho é muito chata Na moral É muito apelona esse bicho Eu não carrego aqui Tá ligado Aguenta Aguenta Esse daí não tem como defender Quando ele se teleporte Se não tem como defender Merda 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 Caralho Ele tá sofrendo aqui Ah merda Não tô acertando o time Vai tomar Você não tem defesa Seu otário Seu otário Você não tem defesa Vem Caraca Agora ele tá chato Ó Cheguei ali por trás Soltapão Beleza Agarrão Cara Caralho Ganhamos Ganhamos Caralho Vai tomar Vai tomar Vai tomar pedrada Seu otário Vem pra ninguém não É Arali Grande Arali Ganhamos Ganhamos Arali é brava Sai Aralizinha Bora Fiquei viajando Tá ligado Olhando pra Arali Pensando Arali é brava Arali é brava Conseguimos Contas mil Contas mil Pode falar 1500 Bravão Ok Desbloqueamos General Blue Arif Saga Tranquilo Andromete Goku vs Arali Tranquilo Ih cara Goku vs Arali Enfrentar Arali É muito chato Mas tranquilo Conseguimos aí A saga clássica Bom galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Deixa aquele like Compartilha com os amigos O básico de sempre Então é isso aí galera Até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau Fui Tchau 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 Tchau